Vem de Arnaldo! Penteira! Vem de Arnaldo! 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 A palavra escorria eu não entendia nada E na mentira, a realidade, já tá na mídia O motivo do meu cachorro, os meus olhos são secalos Do meu fato da estúdio, do imagem imensa Se estou falando de tudo no deserto e grande além Do sonho e delino que atuça se vê E na mentira, a realidade, já tá na mídia É a voz do propaganda imutido, sentindo Usa levando o poder vosso, movendo o fanatismo Toda a divindade, sua paixão e violência Abastecida de vontade de comentar a audiência E na mentira, a realidade, já tá na mídia Olá! 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 Analogia do consumo, todo mundo acostumado e afirmado e sem rumo Os arros pintam fogo e na cinza desse inverno O brilho do paraíso é a brasa do inferno E não é mentira A realidade É estar na mídia E o palhaço pede a palma e ladrão a potaria No liga das casas assassino denuncia Na paz diz que essa pressão aqui no bem Desaprenda o futuro, não prenda quem satisfez E não é mentira A realidade A realidade É estar na mídia Verdade Verdade Mentira Realidade Mídia E na verdade E na mentira A realidade É estar na mídia E na verdade E não é mentira, a realidade, é toda a vida E não é verdade, e não é mentira, a realidade, é toda a mídia